E aí galera, bem-vindos no vídeo de hoje de um tutorial sobre After Effects. Tem um bom tempo que eu falo somente sobre Photoshop e eu achei interessante trazer esse conteúdo mostrando como eu crio os meus motions, as minhas artes animadas. Vai ser até mesmo uma grande oportunidade para você acrescentar um novo serviço aí no seu orçamento ou até mesmo prospectar um cliente que estava esperando somente uma arte e você vai acabar enviando um grande brinde para ele. Se você gosta do meu conteúdo, deixe seu like, deixe seu comentário e vamos nessa para o vídeo. Vamos lá galera, em 90% dos vídeos a etapa inicial é um pouco mais complicada e um pouco mais chata. Eu acredito que todos vocês gostam muito mais de quando está tudo pronto, você precisa apenas adicionar os efeitos, partículas, mexer com as cores, essa parte do processo que é realmente um pouco mais divertida, né? Mas aqui no nosso vídeo a etapa inicial vai ser então fazer uma seleção de todos os planos da nossa fotografia. Para isso eu preciso ter um arquivo muito bem construído lá no Photoshop, então o processo aqui de fazer o motion, ele começa no Photoshop tendo um arquivo que é não destrutível. O arquivo não destrutível é onde você pode retornar em qualquer momento e fazer qualquer tipo de modificação na sua arte. Caso você não tenha esse arquivo, caso o seu já esteja destrutível, né? Vai ficando cada vez mais difícil também de você completar e ter um motion aqui bem interessante. Se você não consegue fazer a seleção principalmente aí dos seus elementos, dos seus assets, aí sim vai ficando cada vez até mais impossível. Mas aqui eu já tenho então a seleção dos meus assets, né? Eu vou estar até mesmo liberando aí para você, caso você queira fazer o teste aí junto comigo. Então aqui embaixo na descrição do vídeo vai ter o link para você fazer o download deles. E observe que eu nem precisei fazer aqui nesse caso uma seleção perfeita, né? Por que que eu falo isso? Observe que a gente está vendo aqui a imagem mesclada, porém com uma seleção. Aqui eu tenho a seleção de alguns prédios, aqui eu tenho a seleção de outros prédios e por aí em diante, né? O perfeito, o ideal mesmo, seria que se eu estivesse observando, selecionando somente esses prédios aqui do fundo, então que eu estivesse observando somente esses prédios aqui do fundo, como eu tenho aqui esse meu primeiro plano ainda selecionado, né? Quer dizer que não ficou errado e nem certo, mas claro, vai dificultando um pouco mais e a gente perde um pouco também de possibilidade de colocar alguma fumaça começando somente aqui nesse meu primeiro plano, por exemplo, né? Mas nesse caso eu também tenho uma seleção aqui dessa outra parte e desse meu também primeiro plano. Então eu consegui também selecionar meu primeiro plano, querendo ou não. Eu tenho também algumas imagens overlays aqui, que seria dessa parte dos LEDs, tem também o meu robô e depois alguns vídeos aqui overlays, que seria partículas, fog, que seria as fumaças, neblina e mais também partículas. Além também da nossa música, por fim, que nós vamos adicionar aqui um efeito de beats junto com a luz, que vai ficar bem interessante. Mas vamos nessa então, agora dito e conhecido, né, todos os assets, eu vou arrastar aqui as imagens principais, vou jogar aqui no nosso After Effects e acabar também já criando a nossa composição. Esse vídeo não é ensinando sobre After Effects, né, mas sim específico sobre essa parte aqui de Motion, então eu espero que você já tenha um conhecimento básico sobre o programa pelo menos, ou então assista vários vídeos aí iniciais, né, que aí você consegue acompanhar perfeitamente o tutorial. Então eu vou dar aqui o New Composition, vou colocar esse meu formato 1920x1080, que vai ser no formato de YouTube mesmo, deixo ativo aqui o Lock Aspect Ratio, eu vou colocar o Frame Rate aqui em 59,94, sim, eu já ouvi muita gente falando, não me lembro agora exatamente o porquê, mas que é mais interessante colocar esse valor, ou então 29,97, né, do que 30 ou então 60 FPS realmente. Não sei realmente porquê explicar agora pra vocês, mas enfim, vou colocar esse valor aqui pra gente, em 15 segundos mesmo, que seria um tempo então de Stories. Eu posso dar um OK e a gente tem aqui o nosso arquivo criado. Vou arrastar agora todas as Layers pra gente, e a gente pode começar então alinhando cada uma delas, que elas vieram aqui ao contrário, né, caso eu deixe ativo somente a minha Layer 1, eu vejo que é exatamente os prédios mais ao fundo, então o prédio mais ao fundo ele tem que estar também mais atrás. Tem também aqui os LEDs, que vão ficar então por cima de tudo também, e também depois por cima aqui o robô, que a gente vai colocar ele exatamente entre a Layer aqui certa, né. Pra gente fazer essa mesclagem junto com as nossas outras imagens, basta a gente aplicar aqui um Blend Mode, que você pode ativar até mesmo essa barra, caso a sua esteja desativada, né, com a tecla F4 no teclado. Aqui eu coloco então em LEDs, vou colocar o Blend Mode Screen, e a mesma coisa aqui para o robô também, Blend Mode Screen. Mesmo que o meu robô esteja aqui por cima de tudo, né, e não entre as layers, ainda vai ficar certo, porque ele tem a seleção aqui pelo menos dos fios, então ele sempre vai ficar pra trás, né, de tudo. Perfeito. Ainda falta eu arrastar aqui também o céu, então volto aqui para a minha pasta, eu tenho aqui o BG, coloco no After Effects e jogo o meu céu então atrás de tudo. A partir desse momento já tem então todo o cenário construído, mas falta agora então colocar exatamente os outros elementos, e depois também criar mais movimentos em tudo. Primeiro, eu vou colocar os elementos que a gente tem aqui de partículas, então já arrasto tanto esse, tanto esse, e também os fogs aqui, que seria a atmosfera, né. Coloco tudo aqui, e vou jogar tudo para o nosso arquivo na parte de cima inicialmente aqui. Eu retiro a visualização desses primeiros três aqui, e vamos trabalhar então separadamente com cada um o asset. Essa primeira partícula, eu vou querer aumentar ela para que preencha toda a minha tela, e claro, também colocar o Blend Mode Screen. Caso a sua partícula, né, que você fizer download talvez no YouTube, esteja muito iluminada, esteja ainda o fundo muito iluminado, você pode também colocar aqui um Levels, a gente coloca o Levels nessa mesma layer, e você vai dar um peso aqui então nas áreas de sombras, assim você consegue então excluir alguma informação extra, né, que está aparecendo na sua partícula, ou até mesmo um background presente nela aí. Tem essa daqui, então eu vou retirar também o som dela, que eu acredito que tem uma música pegando aqui. Tem também aqui o Partículas 2, vou fazer exatamente a mesma coisa, colocar o Blend Mode Screen, a gente tem as duas então mescladas, e vamos observar o que está acontecendo até então. Então tem algumas que estão subindo, e algumas outras que estão também descendo. Perfeito, acho que isso já ficou certinho, não precisa a gente fazer muita modificação. Agora nós temos aqui também o fog, esse primeiro eu posso aumentar também tudo aqui na minha tela, e vamos observar aqui esse vídeo, como que ele acontece. Ó, tem um começo aqui que aparece a propaganda, então já posso fazer um recorte aqui nessa parte, jogar ele mais pra frente, e vamos ver, ele acaba vindo então daqui pra lá. Eu quero fazer ao contrário, então clico no botão direito, transform, e aqui eu vou dar um Flip Horizontal. Então agora ele vai estar correndo pra lá. Posso colocar também alguma cor nele, colocando um Heal Saturation, então abro Heal Saturation nele, coloco meu Colorize, a gente vai mudar aqui o Heal pra uma cor azulada, uma cor bem mais fria, talvez um pouquinho mais de saturação, mas não tanto. Na verdade eu vou retirar um pouquinho, 26. A gente pode finalizar colocando também aqui o Blend Mode Screen, e a gente observa novamente então o resultado. Perfeito, essa fumaça aqui, esse fog já funcionou também perfeitamente pra mim, mesmo que ele faça alguma coisa muito agressiva depois, eu acho que ele já tá bem certinho, talvez eu possa somente aumentar um pouquinho mais ele. Beleza. Vamos adicionar aqui o segundo fog, que seria na verdade a Layer Fog 1. Eu vou então aumentar ele, eu vejo que é um fog que tá presente aqui um pouco mais no chão, então ele vai ficar presente mais aqui no nosso primeiro plano mesmo. E também perceba que o seu fundo, ele tá um pouquinho cinza, né? Ele não tá simplesmente preto mesmo, realmente preto. Então eu vou abrir aqui o Levels desse daqui. Vou puxar um pouco mais aqui as áreas de sombras, pra que tudo então fique bem preto mesmo, 100%. Agora sim, posso colocar também um Hue Saturation. Mesma coisa, Colorize ativo, modifica aqui no Hue, que é colocar a cor que eu quero. E se eu quiser também depois modificar a saturação dele, ou então a luminância. Perfeito, posso finalizar colocando Blend Mode Screen. E vamos observar pela última vez aqui então essa cena. Eu tô achando que tá tudo muito neblina, no caso seria talvez esse Fog 2. Esse Fog 2 ele tá muito potente, então vou colocar aqui a opacidade dele. E um valor um pouco mais baixo, 50%, pra que minha imagem ainda tenha um contraste bem interessante. E além também disso tudo, vou colocar aqui um Adjustment Layers. Vou colocar ele por cima de tudo. Abri um Levels. E através desse meu Levels, eu consigo também adicionar um pouco mais de contraste. Desço poucas sombras, ilumino poucas luzes. E a gente tem então exatamente esse efeito. Aqui nesse momento, eu já posso colocar também a nossa música. Então vou arrastar aqui ela pra gente, Cyber Music. Se eu não me engano, até mesmo no meu vídeo, coloquei mais ou menos a metade dela pra frente. Vou colocar aqui pra gente ouvir. Mais ou menos nessa parte aqui mesmo, onde tá um pouco mais suave. Porém ela fica muito alta aqui na sua versão original, então vou colocar menos 8 decibéis. Já vai resolver bastante pra gente. Vamos nessa adicionar também aqui mais alguns elementos, além das partículas, além do Fog. Agora eu quero colocar talvez alguns carros voadores. Eu tenho aqui o vídeo deles também, já vou arrastar pro After Effects. Vou colocar eles aqui então pra gente. E agora sim eu vou estar mesclando junto com as layers, colocando alguns carros pra cima, outros carros também pra baixo. Porém, nessa parte inicial, eu quero ajustar o vídeo, encontrando aqui a parte que começa exatamente o carro. posso cortar nessa parte, arrastar mais pra lá. Eu vou também transformar ele e colocar ali pra horizontal. E agora a gente pode trabalhar esse carro então. Primeira coisa que eu vou fazer vai ser abrir o nosso efeito K. Então eu coloco aqui um Effects K 1.2. Aqui no ajuste eu posso dar um simples clique, e a gente consegue então retirar aquela tela verde. Vou ajustar aqui pra que ele retire um pouco mais também, faça uma correção um pouquinho mais interessante, e a gente já tem o efeito então perfeitamente aplicado. Eu vou ajustar também esse carro, pra que ele fique um pouco mais ambientado junto com o meu cenário. E pra isso então eu vou abrir aqui um Lumetri. Color. Em Basic Correction, eu vou colocar ele um pouco mais magenta. Eu vou também iluminar um pouco mais esse carro, retirar bastante aqui dos seus contrastes, descer os highlights. Eu vou elevar um pouco mais os shadows, um pouco mais também aqui os blacks. Os blacks principalmente porque ele vai estar atrás aqui da nossa atmosfera, né? Então a gente precisa que ele fique com as sombras bem lavadas. Talvez um pouco mais de azul, um pouco mais pra lá. E a gente já consegue então, mais ou menos aqui, mesclar o carro junto com o nosso cenário. Vou deixar ele bem pequenininho agora, e a gente vai começar então, a distribuir ele por toda a nossa cena. Primeiro eu vou querer esse daqui, que vai ser na frente de tudo mesmo, do jeito que ele já está. Depois eu vou dar um CTRL, CMD, mais D, retiro esse som dos dois aqui também, e vou começar a arrastar agora aqui pra trás. Onde que esse daqui estaria? Esse daqui estaria então atrás desses prédios. Vou deixar ele bem pequenininho, mais ou menos desse tamanho aqui, ó. Já vai ser suficiente pra gente. E vou reposicionar ele também, talvez um pouco mais pra cá. Vou dar o CTRL, CMD, mais D, diminuir também ele, jogar um pouco mais pra cima. E aqui na parte de trás, eu vou até mesmo fazer várias cópias dele. Seria interessante ter um movimento um pouco mais alto de carro lá atrás, que não chamaria tanta atenção assim. Seria uma informação bem interessante pra gente. Mais ou menos aqui. Vou fazer uns começando também lá atrás, pra que o vídeo tenha um tempo mais estressante pra rodar. Coloco ele, ó. Iniciando aqui no começo da cena mesmo. CTRL, CMD, mais D, e um outro aqui na parte de cima. Agora, eu vou voltar um pouquinho aqui para o meu cenário, onde eu vejo que a minha lua não ficou tão interessante, ela não ficou tão chamativa. Ela acabou ficando, na verdade, bem escura, né? Então, veja aqui no meu BG. Vou colocar um Levels. E a gente pode, então, somente elevar a sua iluminação aqui, ó. Mais ou menos assim. Ela já fica um pouco mais chamativa. E acaba criando, então, todo o recorte dos prédios, né? Que seria um grande objetivo nosso nesse caso. Vamos voltar para os nossos carrinhos aqui. A gente vai fazer, então, um movimento em cada um deles. Como que eu faço esse movimento? Eu vou selecionar esse meu carro maiorzão de todos mesmo, que está aqui em cima. Vou colocar ele mais aqui, ó. E, na verdade, ele tem que ficar atrás desse nosso primeiro plano. Então, vou colocar exatamente atrás da Image Pipe. Agora sim, eu posso abrir aqui os nossos transformadores. Vou colocar um frame aqui de Position. Vou colocar no último 15 segundos aqui. E arrastar ele, então, lá para frente. Beleza? Aqui a gente tem um movimento bem simples e bem seco mesmo. Então, eu gosto bastante de selecionar esses dois keyframes nossos. E vou apertar agora o Shift e o F9. Assim, a gente vai ter o Easy Easy. Outra forma de fazer isso seria ir clicando com o botão direito, Keyframe Assistant. E a gente tem Easy Easy In. E depois, também, caso eu queira, o Easy Easy Out. Aqui eu vou colocar o In mesmo. Perfeito. E a gente já tem um movimento, então, interessante aqui desse carro. Vamos ver o resultado. Eu acho que ainda está muito lento. Então, eu quero colocar, ó, esse final aqui, na verdade. Eu vou fazer o meu vídeo e ele demorar menos tempo. 10 segundos aqui. Depois a gente faz o corte. E esse final não precisa vir até aqui, porque ele já some mais ou menos até essa medida. Então, eu já posso deixar ele finalizando até aqui no prédio. Assim, ele vai acabar, então, passando um pouquinho mais rápido para a gente. Perfeito. Essa velocidade aqui ficou ótima. E a gente pode pular para os outros carros, então. Eu vou deixar marcado aqui o meu pin, né? Exatamente nesse tempo aqui que eu finalizei o efeito. E a gente vem, então, no outro carro. Por exemplo, este daqui que está aqui em cima. Então, eu venho no seu transformador, coloco o Position, arrasto esse meu primeiro Keyframe para lá. E a gente pode arrastar, então, o carro, ó, segurando o Shift que ele vai lá para frente. Fazer ele até chegar aqui no final da minha tela. Perfeito. Então, assim, eu já tenho um outro movimento. Vou colocar ele ainda mais para frente, na verdade. Mais ou menos aqui, assim. Tenho aqui um outro movimento. Seleciono os dois Keyframes e aperto o Shift F9 para fazer o movimento um pouco ainda mais tranquilo. Eu posso selecionar todas essas layers, ó, para marcar que o final vai ser exatamente aqui nesse segundo. E eu já fazer um corte, então, para ficar um pouco mais fácil. Aqui eu já tenho, então, esse transformador de Position e eu não preciso ficar criando de um em um. Toda vez criando e colocando o Shift F9 eu posso simplesmente, ó, selecionar esses dois Keyframes. Vou dar o Ctrl C. Vou fechar agora desse daqui. Seleciono agora o meu carro de fundo que vai ser esse daqui que está aqui embaixo, ó. E vou dar o Ctrl ou o Cmd mais V. Veja que ele veio para a mesma posição, né, que a gente tem. Então, aperte o U no teclado. O U no teclado vai abrir exatamente os nossos Keyframes. e a gente pode, então, movimentar com o teclado aqui, ó, segurando o Shift ou não para a posição que a gente queira que ele vá realmente. Tem agora esse outro carro aqui bem pequenininho. Vou dar o Ctrl Cmd mais V e a gente vem movimentando, então, para onde a gente queria que ele estivesse realmente iniciando. Feito isso, eu vou fazer o corte agora nas outras layers também aqui de baixo e vou também já fazer o trim aqui na minha composição completa. Composite Settings. Vou colocar exatamente, então, agora, ó, 9 segundos e 59. Ele vai cortar, então, certinho aqui para a gente. Vamos observar aqui, então, tudo que está acontecendo, tudo que a gente já fez. Beleza, tem uns carros ali no fundo que eles acabam passando um pouco mais rápido, outros eles vão um pouco mais lento e isso acaba trazendo uma boa diversidade, né, para a arte, ela acaba ficando cada vez mais realista mesmo. Para essa nossa música aqui, ó, a gente pode colocar o efeito também para que os brilhos, as luzes, né, reajam junto com as batidas da música e para isso a gente pode fazer exatamente dessa forma. Eu vou estar clicando com o botão direito na minha música, venho aqui em Keyframe Assistant e vou colocar a opção de Convert Audio to Keyframes. Ele faz, às vezes, um load de caso a sua música seja muito longa, tá? E vai jogar o arquivo, então, aqui para cima. Eu vou criar também agora, ó, um New Adjustments. Vou colocar um efeito de Brightness e Contrast e a gente vai aplicar, então, para que esse efeito aqui ele esteja reagindo junto com as batidas da música que estão salvas nessa nossa outra layer de cima. Para isso, eu venho aqui nos meus efeitos, eu vou segurar o Alt e clico aqui no reloginho do Brightness onde a gente pode aplicar, então, a aba de colocar códigos. Aqui tem várias opções para a gente fazer, né? Portanto, a única coisa que eu quero fazer é abrir aqui os Keyframes dessa outra layer com a letra U no teclado de novo. Com a letra U você sempre abre os Keyframes dela e a gente vai arrastar este caracol aqui para o último slider. Então, veja que agora todo efeito de luz, todo neon, né? Vai estar reagindo junto com a música. Isso é muito interessante porque a gente não precisa, então, fazer o efeito separadamente em cada uma das layers. Aqui nós já estamos chegando em um bom resultado e, por fim, eu vou fazer somente mais um último movimento. Porém, esse movimento não é feito diretamente aqui no After Effects e sim por um plugin que eu instalo aqui no programa. Eu não preciso sair do After Effects mas preciso sim ter esse plugin extra que é o Animation Composer. Ele é um plugin gratuito você pode baixar exatamente aqui igual o meu, tá? E assim fica muito simples para você criar também ainda mais movimentos. Qual que é o movimento que eu vou criar aqui? Eu vou selecionar primeiro minha layer do robô. Então, é essa layer aqui a gente pode ver o antes e depois, beleza? E eu tenho aqui esse efeito que faz exatamente isso. Ele deixa a minha layer movimentando de um lado para o outro. A gente pode fazer esse efeito do mesmo jeito que fizemos aqui com o áudio, né? Ou seja, através de um comando uma linha de comando mas fica muito mais fácil através do Animation Composer, né? Então, seleciono simplesmente que o meu robô já tem o efeito clico duas vezes e aqui eu tenho também a potência porque inicialmente ele vem com uma potência muito grande ele vai movimentar demais aqui na cena. Então, eu vou colocar aqui em vez de 100% vou colocar a intensidade dele em 3%. Perfeito. E aqui também agora nos nossos carros a mesma coisa eu vou colocando de 1 em 1 e depois então de todos os efeitos aplicados nós vamos ter exatamente esse resultado. Bom, galera se você gosta do meu conteúdo deixa aí também o seu like o seu comentário vamos conversar vamos debater mande também sugestões para novos tutoriais aqui no canal que eu fico muito feliz por isso. Muito obrigado por ter assistido e a gente se encontra então em um próximo vídeo.